Lá do prefeito da cidade de Magé, no Rio de Janeiro, que decidiu gravar um vídeo protestando contra o Instituto Estadual do Meio Ambiente, que interditou o aterro sanitário da cidade. Mas a manifestação deu o que falar. Olha o vídeo dele revoltar, tem um áudio aí. Claro, a reportagem vai exibir o vídeo com áudio pra você. Mas olha, ele ficou doido. Ele falou, não tem onde eu jogar o lixo, eu vou jogar aonde? Vocês interditam o aterro? Você viu a Marcela falando da fase que agora voltou pra amarela, mas dia 1, 2, 3, volta pra vermelha aqui em São Paulo, fecha tudo, só abre o essencial, enfim. A gente mostrou aqui no começo, trabalhador protestando porque não vai conseguir vender ou trabalhar no Réveillon, nas praias, né? Teve cidade aí do próprio Rio de Janeiro vetando. O Rio tá tomando essas medidas porque lá, a gente já falou um tempo atrás, 100% das UTIs ocupadas, desfila, né, pra pessoa conseguir aí um acesso à UTI por conta da Covid-19, essa coisa e tal. E aí, começaram a tomar algumas medidas rígidas. Mas tem muita gente revoltada com essa questão. Veja comigo aí a manifestação do prefeito. O vídeo foi gravado no último sábado. O prefeito afirma na gravação que a cidade passou o Natal sem coleta. Rafael Tubarão, em protesto, despejou toneladas de lixo da caçamba de um caminhão na porta do INEA. Eu vou trazer um pouco do nosso lixo da cidade e tá aqui. Aqui, ó, nosso ato de protesto. Pode fazer correm. Vem vocês, autoridades. O Instituto registrou um boletim de ocorrência sobre o despejo de lixo na sede da unidade no centro do Rio de Janeiro. De acordo com o órgão, foi constatado crime ambiental no aterro sanitário, além de outras imprudências. E tem mais. O prefeito interino do Rio de Janeiro, Jorge Felipe, orientou que sejam aplicadas multas contra o prefeito de Magé. Inclusive, Jorge Felipe já conversou com o presidente da Conlurbe e orientou que sejam aplicadas as multas previstas na legislação para casos como esse. O prefeito interino defendeu ainda que sejam cobradas as despesas que a Prefeitura do Rio teve para retirada dos entulhos descartados por Tubarão na rua. O aterro sanitário de Magé já foi reaberto. A coleta está sendo normalizada aos poucos. Mas por conta do acúmulo nos dias de interdição, ainda há bairros com lixo espalhado pelas ruas.